Hoje o sol nasceu tão diferente Tão particular para a gente Pois esperamos tanto esse dia Fizemos até contagem regressiva Nós dois, juntinhos, quem diria Que isso aconteceria um dia Fizemos planos, mas deixamos nas mãos do Senhor Da nossa história dá pra fazer um filme de amor Estou pensando aqui como te surpreender Não sei se leio um poema ou se canto pra você Estou tremendo aqui, mas não vou gaguejar Pois eu contei os dias para esta canção Tocar O nosso casamento é hoje, amor Está acontecendo tudo o que a gente sonhou Ai meu Deus, foi tanta correria Mas falta pouco, é contagem regressiva O nosso casamento é hoje, amor Fizemos planos, mas foi Deus que aprovou Se vamos chorar Nós dois, juntinhos, quem diria Nós dois, juntinhos, quem diria O nosso casamento é hoje, amor O nosso casamento é hoje, amor Fala que eu te amo muito, muito mesmo Encontrei você O nosso casamento é hoje O nosso casamento é hoje O nosso casamento é hoje, amor O nosso casamento é hoje, amor O nosso casamento é hoje, amor O nosso casamento é hoje, amor